Essa casa aqui é pródiga, pródiga em dar direitos a empresários e direitos aos grandes. Que tipo de discussão nós estamos fazendo aqui, senador Tasso? Acabamos recentemente, o Brasil, o governo, acabou recentemente de perdoar 25 bilhões do Banco Itaú. 25 bilhões do Banco Itaú. Aprovamos aqui uma medida provisória, 766, que permitiu o parcelamento de dívidas fiscais, um refis super generoso para as grandes empresas. Também discutimos aqui e aprovamos na semana passada a MP das concessões, que permite que a gente prorrogue os contratos de grandes empreiteiras sem fazer licitação. Agora, recentemente, o governo disse que vai dar anistia aos produtores rurais que não pagaram o Fundo Rural. E aí nós queremos resolver o problema da economia retirando dos mais fracos? O que nós estamos fazendo aqui? Até porque quem está discutindo aqui, a maioria que está discutindo e propõe isso, tem estabilidade no emprego. Estava aqui o juiz do trabalho da nona região, que é lá do Paraná, do meu estado. Está, desculpa, está aqui, o doutor está aqui, a excelência tem garantias no seu trabalho. Não vai ter trabalho intermitente, não vai ter problema de férias. Muito pelo contrário, a excelência tem duas férias por mês, por ano, como são os parlamentares. Então, talvez a gente teria que começar a discussão da reforma do trabalho por esses cargos. Esses cargos que têm todas essas garantias e não pelos trabalhadores. O professor, o senhor também é professor da USP, uma universidade pública. O senhor tem todas as garantias também. Não vai ter trabalho intermitente, não vai ter problema de férias, não vai ter problema de aposentadoria. Mesmo nós aqui, que nos elegemos de cada oito anos, a gente não pode reclamar também. Porque tem condições boas de vida, de salário. O senhor, que é advogado de empresa, também tem boas condições, escritório forte, rico. Então, veja o que nós estamos fazendo. Gente que tem esses direitos, vem aqui e discute que o trabalhador, aquele que tem pouquíssima proteção, esse pode ter seus direitos mexidos. Pode ter trabalho intermitente, pode ser demitido coletivamente. Eu não precisa... Pode ter, inclusive, a discussão patrão-empregado, a negociação prevalecendo. Eu fico perguntando se nós teríamos coragem aqui de discutir isso para o juiz, para o promotor, para professor de universidade. Não tem, essa casa não tem coragem, não. Sabe por quê? Porque vocês vêm fazer lobby aqui dentro. O trabalhador pobre não vem aqui dentro fazer lobby. Ele é vítima do que nós discutimos aqui. E da visão da maioria aqui, que é uma visão muito mais para os ricos do que para os pobres. É lamentável o que nós estamos vendo no nosso país. Lamentável. Lamentável na questão da reforma da Previdência. Lamentável na retirada de dinheiro da educação e da saúde, quando desvinculamos impostos. E fazemos isso com uma calma, com uma serenidade. Como se nós estivéssemos discutindo, não a vida das pessoas, estamos discutindo números. Estamos discutindo o faturamento das empresas, o lucro. Porque aí quando o lucro aperta, porque a economia decai, tem que retirar daqueles que ganham menos. Então, senador Paim, o Excelência tem razão em dizer que nós temos que ser bravos. Nós não podemos ser mansos aqui, não. Porque se nós formos mansos aqui, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Nós vamos ser muito aguerridos nessa casa. E nós não vamos aceitar um regime de urgência dessa matéria. Não vamos aceitar. Não tem porquê. Nós vamos discutir a exaustão, assim como nós vamos discutir a reforma da Previdência. Querem retirar direitos? Coloquem a carinha e digam que querem. E aguentem a discussão. Não queiram fazer isso num fast track, não. Porque é difícil discutir. É difícil sustentar com o povo brasileiro. Então, quer fazer tudo muito rápido. Um governo que nem legitimidade de voto tem. Que está lá simplesmente para entregar para o capital financeiro e para entregar para os mais ricos desse país a melhoria das condições de vida deles e não dos pobres. É lamentável o que nós estamos vendo aqui. Lamentável. E mais lamentável ainda é ver quem tem os seus direitos garantidos falar sobre a precarização do direito alheio e achar que isso é justo. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.